Alô nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, o universo rubro-negro do nosso mengão. Sejam bem-vindos aqui, domingão, vamos bater um papo sobre novidades que agitaram a noite de ontem, já após eu ter feito o vídeo da manhã, eu não posso deixar de trazê-las com responsabilidade e compartilhá-las com vocês aqui, para que vocês fiquem atualizados no que está rolando nos bastidores do futebol do Rio de Janeiro e, óbvio, sobre o nosso mengão. Antes de tudo, quero desejar um bom domingo para todos vocês, hoje, inclusive, é um domingo de muitas expectativas, porque temos a live que será feita pela Flá TV no evento do Flamengo hoje no Maracanã e muita gente aí, como eu, inclusive, na expectativa de que o presidente Rodolfo Landim possa dar pelo menos uma dica ou até mesmo, quem sabe, anunciar o novo patrocinador máster, a passagem de bastão da BS2, que é patrocinadora do evento de hoje, para o novo patrocinador. Quem sabe, é uma expectativa grande do que vai acontecer nesse evento de hoje à tarde, com a participação confirmada do presidente Rodolfo Landim, do Maracanã, ao vivo pela Flá TV, para todo mundo, não diria apenas para todo o Brasil. Então, hoje é um domingo de grandes expectativas. Mas vamos lá. Eu vim aqui para trazer uma novidade para vocês a respeito de algo que ocorreu ontem, no final da tarde, início da noite, uma reunião, obviamente virtual, envolvendo a FERG, Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, e alguns dos clubes, inclusive o Flamengo, que estão envolvidos na disputa do Campeonato Estadual de Futebol do Rio. Essa reunião se fez ontem para o alinhamento de algumas posições antes do arbitral que ocorrerá amanhã. Como vocês sabem, eu falei isso aqui no vídeo anterior, no vídeo de ontem, foi tomada a decisão na sexta-feira de fazer o arbitral na segunda, amanhã. Vocês viram no vídeo que eu postei ontem, que já foi convocado oficialmente o arbitral para amanhã, e amanhã sai a tabela. Amanhã, o ponto número um dos debates é o retorno das partidas do Campeonato Carioca, suas datas, seus horários e seus locais. Também será alvo de deliberação no arbitral de amanhã o uso da nova regra transitória implementada pela FIFA das cinco substituições durante a partida, e outros temas também estão na pauta. Todavia, preste atenção agora na novidade. Antes mesmo do arbitral de amanhã, ontem, no fim da tarde, começo da noite, houve uma reunião para que se ajustem algumas ideias, para que não se perca tempo na reunião arbitral de segunda-feira. E dentro dessa conversa de ontem, a notícia que passou a circular no fim da noite e as fontes que veicularam a notícia são fontes que merecem credibilidade. Inclusive, essa notícia já ocorre hoje aí em vários sites que envolvem o desporto. A notícia é que foi tomada uma decisão por esse grupo de clubes que tem sozinhos a maioria, eles são a maioria, de sugerir o retorno do futebol já no próximo domingo. É isso aí, nação. Já no próximo fim de semana, talvez inclusive sábado e domingo, a ideia é que clubes que já estão há mais tempo treinando, como Flamengo e Bangu, possam fazer essa retomada. A data que estava sendo cogitada como ideal para a maioria dos clubes era a data do dia 28. Eu comentei isso, inclusive, aqui no vídeo passado. Mas ontem surgiu essa novidade, que pode ser que ao invés de todos os jogos começarem juntos, esses jogos sejam escalonados em dia diferente, num modelo similar ao modelo de Copa do Mundo, em que você vai botando os dias em os jogos em dia diferente, correto? E aí ontem surgiu essa conversa no fim da noite, no sentido de, de repente, não se aguardar o dia 28, o outro domingo. Os clubes que precisariam dos 15 dias para treinos, sim, poderiam aguardar até o dia 28. Mas alguns jogos envolvendo clubes que já estão treinando, poderiam acontecer no fim de semana que vem, do dia 20 e do dia 21. Inclusive, estaria respeitado o intervalo mínimo de 15 dias. Porque, a contar de quando Bangu, Madureira, Flamengo voltaram a treinar, no fim de semana agora, vindouro, o próximo, já se terá passado o intervalo mínimo de 15 dias. Então, eu recebi com surpresa, eu não esperava, mas com felicidade, com entusiasmo. Eu sou um dos entusiastas do retorno do futebol com total segurança, dentro dos protocolos médicos, dentro dos protocolos de procedimentos de segurança, e como um apaixonado pelo futebol e por entender a importância que o futebol tem em diversos aspectos, seja no âmbito econômico, seja no âmbito social, eu estou muito feliz com essa possibilidade de retorno já na semana que vem, já nesse próximo domingo, daqui a uma semana. Então, há uma expectativa gerada de que amanhã, na deliberação sobre as datas das partidas no retorno, possamos ter em votação o retorno com o jogo Flamengo e Bangu, já no próximo domingo, e talvez até mesmo algum outro jogo no sábado. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira novidade que eu queria trazer para todos vocês. A segunda novidade é que o Flamengo e a Rede Globo estariam alinhando agora ajustes finais para que possa ocorrer transmissão dos jogos do Flamengo nessa reta final. Para esse jogo contra o Bangu, todos sabemos que é permitida a transmissão pela Flá TV face o acordo que foi feito no início da pandemia para que se pudesse ter a transmissão do jogo com a portuguesa e também o jogo com o Bangu. Então, o jogo da portuguesa foi transmitido pela Flá TV na terceira rodada da Taça Rio e esse jogo com o Bangu, o jogo do retorno do Flamengo, todo mundo vai poder ver pela Flá TV. Maravilha? Todavia existem as próximas partidas. Existe a quinta partida da Taça Rio, fase de grupos, que é Flamengo e Boa Vista e essa partida, em tese, não está no pacote que for negociado. O Flamengo se classificando e tem tudo para se classificar em primeiro, vai jogar as semifinais da Taça Rio. Passando pelas semifinais, o que todos esperamos, jogará a final da Taça Rio. Então, esses três jogos últimos da Taça Rio, quinta rodada, semifinal e final, não fazem parte do pacote. Mas, ao que a gente apurou ontem, já há uma linha avançada de conversa e existe uma chance boa de, logo nessa semana agora que vai entrar, ser anunciada a parceria para um contrato com o qual o Flamengo cede a Globo os direitos de transmissão das suas imagens dos jogos e a Globo paga ao Flamengo uma quantia que a gente ainda não sabe qual seria essa quantia. Então, vamos aguardar essa evolução, mas já fiquem aí nessa boa expectativa de que na reta final da Taça Rio não tenhamos a situação que tivemos ao longo do campeonato em que o Flamengo não permitiu a Globo transmitir os jogos. A gente entende que aquilo foi importante, o que o Flamengo fez, ao nosso pensar, foi certo, foi importante, por vários aspectos que não cabe aqui nesse vídeo analisar o porquê que a gente entende que o Flamengo acertou ao não fechar aquele acordo com a Globo pelo valor proposto para a transmissão. Mas a gente também entende que é certa a postura agora, nessa reta final de campeonato, de fazer esse acordo, receber uma quantia que possa ajudar no pagamento das despesas, no fluxo de caixa e, enfim, presentear a nação rubro-negra, presentear a torcida do Flamengo em todo o Brasil. Somos quase 50 milhões de rubro-negros, praticamente aí é mais de 20%, eu diria que é quase 25% da população brasileira torce para o Flamengo, então eu acho que vai ser muito bom se realmente esse acordo for construído para que possamos ter esses jogos finais sendo transmitidos na TV aberta, possibilitando a nação rubro-negra que não terá a oportunidade de ir ao estádio que possa assistir. Quanto ir ao estádio, a gente não sabe se haverá torcida, pelo menos nos jogos finais, ou até numa final eventual do estadual. Eu falo, a gente não sabe por um motivo. No município e no estado do Rio de Janeiro, entendam? Não é opinião, é um dado, é uma informação, a opinião cada um pode ter a sua. Eu estou dando a informação. No município e no estado do Rio de Janeiro, está autorizado o retorno do futebol com torcedores a partir de 2 de julho. Apenas torcedores na quantidade do equivalente a um terço da lotação do estádio e dentro de uma série de protocolos de segurança. Assim como existem protocolos de segurança para que se retorne a um shopping, se retorne a alguns restaurantes abertos com mesas intercaladas, para que pessoas frequentem supermercados, está sendo construído o protocolo Jogo Seguro 3, já está em fase evoluída de deliberação, para que a partir de 2 de julho, caso a federação queira exercer essa prerrogativa, se possa ter partidas com um terço da capacidade com torcedores. Se vai ter ou não, eu não sei. Se a Fergie vai votar e aprovar que torcedores assistam às partidas finais do campeonato ou não, eu não sei, nem eu, nem você, isso não foi deliberado ainda. O que eu quero colocar para vocês, para que vocês tenham a informação correta, é que no estado do Rio de Janeiro, o governador, através de decreto, já autorizou o retorno das partidas e no município do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, através do decreto 4788 de 2020, autoriza a partir da fase 3, que se inicia provavelmente em 2 de julho, a fase 3 do plano de retomada das atividades no Rio de Janeiro, autoriza jogos com um terço dos torcedores, ingressos vendidos pela internet, ou em um ponto específico de atendimento a ser designado. Então, existe a possibilidade, quem é que vai decidir, tomar a decisão se vai abrir ou não para receber torcidas? A Fergie. E para que a Fergie decida se ela vai ou não exercer essa prerrogativa autorizada legalmente, ela vai analisar se ela vai ter estrutura, se o protocolo vai estar pronto, se o protocolo vai ser aprovado, se será viável trazer essas pessoas um terço para dentro do estágio com segurança. Se entender que não, evidentemente que não terá torcida. Caso entenda que sim, que dentro do protocolo é possível, o protocolo é bom e é viável de ser executado, certamente terá torcida. Concordar ou discordar é o livre direito de cada um, evidentemente. Possivelmente, é possível que tenhamos torcida nos jogos finais. Ok? Possível. Está autorizado. Bom, para a gente se despedir daqui a pouco, teremos aí o evento na Flá TV ao vivo. Recomendo que todos assistam, que a gente possa bater recorde de audiência na Flá TV hoje. e as pessoas me perguntaram, professor, você acha que sendo um evento patrocinado pela BS2, até 30 de junho, a BS2 ainda é a patrocinadora máster do Flamengo. Se anunciaria o novo patrocinador máster? Cara, eu não sei. Eu não vejo como algo incompatível. Acho que, inclusive, seria até bonito, numa tradição que existe no mundo corporativo, de uma grande corporação entregar o bastão para outra, o presidente, o CEO, o manager de uma grande corporação, passar o bastão para outra. Eu acho que seria até bonito para simbolizar a era de sucesso da parceria Flamengo e BS2, que é uma era vitoriosa. Eu e você, nós rubro-negros, você e rubro-negros, nós temos que ter a BS2 com muito carinho no nosso coração. A BS2 foi muito importante no ano mais importante que o Flamengo teve desde a Era Zico. Então seria bonito ver hoje, não sei se vai acontecer, eu não tenho acesso aí ao script do evento, mas seria bonito. Alguém representando a BS2, o Landim representando a diretoria e alguém do novo patrocinador juntos para fazer essa entrega de bastão. Uma nova era se iniciando e o Flamengo agradecendo a BS2 por uma era de sucesso. Seria lindo. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou na expectativa. E a única coisa que a gente sabe, conforme eu disse aqui para vocês no vídeo de ontem, é que o Flamengo já definiu quem é o novo parceiro, a escolha já está feita, não existe mais concorrência. As minutas de contrato já foram trocadas. Isso inclusive foi afirmado ontem em entrevista pelo nosso vice-presidente jurídico, meu colega e advogado, doutor Rodrigo Dunch de Abranches. E aí é uma expectativa grande para um possível anúncio, ou pelo menos uma boa pista dada pelo presidente hoje, porque o Flamengo já escolheu o parceiro. Redigidos os contratos versão final, vai para a votação no Conselho Deliberativo, deve ir agora ao longo dessa semana. Não imagino deixar até a outra semana, porque isso tem que estar assinado e aprovado, porque a BS2 sai dia 30 de junho, e eu imagino que o Flamengo já queira correr com a Adidas para lançar as camisas com o novo patrocinador, para o marketing lançar as novas peças e artes e imagens com o novo patrocinador. Então você tem que ter tempo para gerar a produção da imagem. Então eu imagino que já deva ser votado no COID, no Conselho Deliberativo, nessa semana. Valeu, nação! É isso, foi um rápido bate-papo. Ao fim do dia eu volto com mais um bate-papo com vocês para comentar notícias que vêm ocorrer ao longo desse dia. domingo e certamente será um domingo agitado por conta do evento no Maracanã. Valeu? Um beijo a todos, ótimo domingo, valeu, nação! Conexão! Vocês que já são seguidores do canal, obrigado! Já somos aí quase 12.300 rubro-negros e rubro-negras no ConectiFla, conectados. Quem ainda não deixou o like, aproveita agora, aperta o dedinho aí, se conecta no like, faz a conexão com o professor, bota o dedinho aí no like, bota essa mãozinha para ficar azul, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para a galera ver, ouvir Flamengo agora de manhã, vai nos grupos de WhatsApp, joga esse vídeo importante, já falando desse possível retorno Flamengo e Bangu, quem sabe domingo que vem, podemos estar há sete dias de vermos o Flamengo jogar de novo, meu povo. Será que isso vai ser aprovado? Porque, bom, a notícia já está correndo que haverá essa proposta amanhã na Ferdi, uma proposta que chegou de última hora para termos futebol domingo que vem. Já pensou estarmos aqui há sete dias do jogo do Mengão, que maravilha, né? Então, compartilha esse vídeo, deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva no canal, e eu queria ler os comentários de vocês aqui abaixo, tudo bem? Deixem o comentário, o que é que vocês acham de tudo isso, e vamos fazer uma enquete rápida, quem vocês acham que será o patrocinador Master? Deixa aí a opinião de vocês, deixa um comentário, quem será o patrocinador Master? Se você está feliz com essa possibilidade de retorno do futebol, já no domingo que vem, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ler a sua opinião. Um beijo, se inscreve no canal, deixa o like, se conecta no like aí comigo, e vamos juntos, vamos Flamengo, porque essa é a nossa maior paixão. Valeu, nação!